Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Não contava, eu vou me arrastando Bom galera, no vídeo de hoje eu vou tocar a nova música do MC Kevinho Piripaque, espero que vocês gostem Deixa seu like, ativa o sininho pra você receber todas as notificações aqui desse canal Dá o like aí que me fortalece bastante E é isso aí, e até o vídeo Fui! Mano, essa bandida sabe bem me provocar Deixa a minha cabeça totalmente outro lugar Ela sabe o jeito certo de fazer a coisa errada Cria de favela, cuidado com ela Foca nessa raba que ela é poesia Faz um pingente, bota num quadro, já tô surtada É que essa bunda me deu piripaque Piripaque Ela rebolando, é cheque mate E essa bunda me deu piripaque Piripaque Sac, bate, bate É que essa bunda me deu piripaque Piripaque Ela rebolando, é cheque mate E essa bunda me deu piripaque E no toque da nave, é uma pinha RSQ É mais uma no que fim, checkmate né amor Ela sabe o jeito certo, de fazer a coisa errada Cria de favela, cuidado com ela Foca nessa raba que ela é poesia Passa um pingente, bota num quadro, já tô surtando É que essa bunda me deu piripaque Ela rebola, deixa que mate E essa bunda me deu piripaque Piripaque, bunda que bate, bate É que essa bunda me deu piripaque Ela rebola, deixa que mate E essa bunda me deu piripaque Aê rapinha, quando eu vi essa novinha Me deu até piripaque, eu do Chaves, hein bebê qual? E essa bunda me deu piripaque, eu do Chaves, hein best